Vai lá, vai lá Só uma vez, vai Sai, sai, sai Tá podre? Mas a gente vai aproveitar aqui, cara Ali, na ponta Dá ali lá e vem tudo Dá um chute Dá um chute Vai lá Vai lá Vai, Jardão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai lá, Jardão Tá tudo podre, Leo Vai lá Vai lá Vai lá Segura aí Segura, segura Vai lá, vai lá Não tinha aqui Não, você queria chegar e dar ali com o pé Não, Lúcio Não, assim não Tá pesando lá na sua cama Ah, meu Deus Chega, chega Olha ali, já esgastou o ombro Já esgastou o ombro Não, espumadinho Vai, vai Vai, vai O Lúcio já raspou o ombro Já Sai, Toto Deu, deu Pega, pega, deu Acabou, acabou Acabou Tá na cabeça É, farpinha, né Jardão vai derrubar a parede, Leo Sai, Toto É, agora vai derrubar, agora sai a frente Não, Deus Presta a mata-juntas e vai pra fora Sai da frente Chega Lá vem o trem Presta a mata-juntas Segura aí, segura aí Segura, segura Não vai Tá cheio de freguinho Sai, trai Lúcio, Lúcio, Lúcio Lúcio, Lúcio Quando eles querem derrubar, vira aquela liga de cima lá Aí vocês conseguem derrubar Tá quase queira Tá quase virando Vai lá, vai lá Não, pode estar lá, pode estar lá Mais uma Querem que eu faça pão de casa pra comer? Lá vai Agora Agora derruba Vai, vai, agora Cheparou no caminho, que é isso? Segura aqui Segura aqui Segura aqui Vai, chega, chega, chega MADEIRA E aí, chega, Lúcio Chega, Lúcio Chega, chega, chega Se meca, se meca Chega, Lúcio Chega, Lúcio Chega, Lúcio Chega, Lúcio